Este incêndio de campo no bairro Fraron foi registrado no final da tarde de sábado, mobilizando duas viaturas ABT no Corpo de Bombeiros de Pato Branco. Assim que o fogo começou, foi atingindo grandes proporções devido ao tempo seco, com baixa umidade relativa do ar e a capoeira seca nos terrenos baldios do bairro. Moradores iniciaram o combate com mangueiras de jardim e José Luiz Bonfantes, que fez curso de bombeiro comunitário e estava no local, utilizou a técnica de fogo contra fogo, relatando a ação dos moradores no combate. Chegamos aqui, se deparamos com o fogo e começamos a tentar amenizar o fogo próximo das casas que tinha um lote que estava com a palha muito seca, certo? Aí fizemos fogo contra fogo, a gente tem um pouco de conhecimento, fizemos fogo contra fogo e fomos ajudar a outra casa de baixo que o fogo estava bem próximo. Fogo atingiu grandes proporções e colocou em risco moradias próximas aos terrenos baldios em chamas. O soldado Andrei, da equipe do bombeiro, que atuou no combate ao incêndio, conversou com nossa equipe. Chegou algumas informações de que havia bastante fogo, bastante fumaça, e que estaria próximo de uma reserva ambiental. Então, de pronto, nós encaminhamos um caminhão para o local. Chegando no local, foi avaliada a situação, foi verificado que se tratava de um incêndio de grandes proporções e aí foi deslocada uma segunda equipe, com um caminhão maior, para ter um apoio de água para fazer o combate. O clima, nessa época do ano, é um clima onde a gente tende bastante a esse tipo de ocorrência, principalmente em terrenos. Aqui, como se tratava de um terreno também, tinha proximidade com uma reserva, a gente não tem como informar qual foi a causa que iniciou o incêndio. Mas fica de orientação para a população evitar fazer qualquer tipo de queimada. A gente sabe que muita gente, às vezes, quer fazer uma limpa no seu terreno e acaba utilizando fogo para isso. Não é o mais indicado, porque pode provocar um incêndio de grandes proporções. Aqui, felizmente, não teve dano a nenhuma edificação, não teve nenhum dano estrutural. Mas, em outras situações, pode vir a ocorrer. Então, quer fazer uma limpa no seu terreno, evite usar fogo.